Olá, eu sou Lílian Duarte, música da Unidos da Tijuca. Muitas mulheres hoje queriam o cargo que a gente hoje está, como musa, e só ter a satisfação de poder estar aqui nessa escola, que eu tenho um carinho muito grande com todos, tanto a harmonia, a diretoria, a comunidade da Tijuca, sabe? Então, o que me traz é essa felicidade de poder estar aqui, essa satisfação, essa alegria de poder estar cinco anos consecutivos e estar nessa escola. Música 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 Soltar Tuduca, mistura que eu quero ver, solta o bicho!